Fala rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um episódio do Garotaço OZ, o goleirão aqui no PES 2021. Vocês estão ligados que a gente já está indo para mais um jogo do campeonato brasileiro contra o Palmeiras. Estamos no sonho, na luta, na busca pelo G6, beliscar uma vaguinha na próxima Libertadores. Reta final do campeonato que pode inclusive terminar a temporada hoje, cara. Chega então metralhando com vontade esse botão do like. Bora bater os mil novamente para desbloquear na sequência o próximo episódio. Só depende de vocês. Me sigam lá no Instagram também para conferirem todas as enquetes, tudo que a gente fala dessa e de todas as séries. Tudo que acontece lá no meu Insta, cara. Perde tempo não. Bora para esse jogão. A gente está com o ataque do Cirino e o Canóbio, a esperança de gols. E o AZ já está pendurado com o cartãozinho amarelo. Será que ele vai tomar o segundo e ficar fora de alguma partida? Vamos lá então. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando contra o Palmeiras. Chegada do Verdão aí. Aos 32 minutos a gente está mandando o jogo, mas até agora o time não atacou, né? Bola invertida ali, o toque para o Eita. Ozê, Ozê. Sem olhar a gente deu tapa. Mas Palmeiras, Dudu recebe ali na linha de fundo, cruzamento pelo chão. Vai bem o goleirão. E vamos acionar lá que pode ter mais um ataque. Pode ter uma boa jogada. Demorou para tocar, irmão. Ah, velho. Eu não acredito que ele perdeu esse lance. Ficou enrolando com a bola. E o primeiro tempo já era. Aí o Atuesta já vai tentando a entrada na área. A defesa tira. E podemos ter um contra-ataque. É só ter um pouquinho de calma, mano. Ah, velho. O Cirino já entrega para a soca. A bola está com o Palmeiras. Aí o Rony para o Merentiel. Vai bater. Bateu travado. Desviou e o Aze defendeu. Mas Palmeiras Atuesta de soco ele tira do Merentiel. Boa, Aze. E se liga, a gente está com a braçadeira de capitão aqui no furacão. Já estamos começando a ter um pouquinho de moral no time. Batida. Tem um desvio. Ele dá uma dura danada para o time. A gente treinou, né? Liderança. E talvez seja esse o grande motivo da braçadeira ali no braço do goleiro. Terminando o jogo. O Palmeiras ainda acredita no golzinho da vitória. O empate nessa altura está de bom tamanho. Uma vez que a gente não finalizou uma jogada ali. Não teve uma chance claríssima de gol. Agora a tentativa de saída ali pode ser a última do furacão. Quem sabe? Quem sabe, Canobio? Já devolveu, cara. Toca para frente. Se não acaba, irmão. Se não acaba, irmão. Se não acaba, irmão. Toca para frente, velho. Fim de papo 0x0. Três décima quinta rodada. Então hoje encerra mesmo o campeonato. A gente subiu para... Aliás, ficamos em oitavo, né? A gente estagnou ali. Agora três pontos do Atlético, que é o novo sexto colocado. Só tem uma vaga. Essa é a verdade. Chegar lá no Fluminense, acho difícil. Seleção Brasileira, Banco de Reservas. Ainda não fizemos a estreia. Brasil 1x0 na Sérvia. Aqui na vida real é a nossa adversária na Copa do Mundo, né? Banco de novo. Agora contra a Bélgica. Aqui na vida real foi a última seleção que nos tirou de uma Copa do Mundo em 2018. Pensemos por 2x0. Confronto diretaço no estádio Nabi. A Bixedi em Bragança Paulista encarando o RB Bragantino. O sétimo colocado. Quem perder aqui pode dar adeus. Não chega na vaga para Libertadores. Vamos lá então, furacão. Mais do que nunca temos a obrigação de vencer. Aí o Red Bull. Lucas Evangelista. Toca para o Jadson. Eles estão tomando a ação aí no início do jogo. Procurando. Furacão aparentemente vai jogar no contra-ataque. Bola ali mascada. Pede essa. No Azee. Azee, Azee. Aê, mano. Sangue gelado. Saiu muito bem. E tem bola, tem bola sim na rede. Alex Santana. É gol do furacão. Olha só o contra-ataque. Vacilou demais. O camisa 3 ali deu as costas. Alex Santana toma a frente e bate na saída do Cleiton. Ou do goleiro reserva do RB. 1 a 0. Aí o RB. Eric Ramirez. Bateu com desvio no Thiago Heleno. A gente estava chegando na jogada, mas sei lá se a gente conseguia pegar. Falta perigosíssima porque é aquele chamado mini escanteio. Lucas Evangelista pode até bater direto. Ele manda na área. O Brendo pega a sobra. Ainda com o RB. Bola para o Jadson. Não tem espaço para finalizar. Ele demorou. Graças a Deus, pai. Contra-ataque é do furacão, mas vai terminar. E termina o primeiro tempo. Aí o Arthur. Tocou no Lucas Evangelista. Meu pai sagrado. Bola foi desviada. O Arthur vem para o escanteio. Levantou ela na segunda trave. Aí o ex-lateral do Flamengo, Ramon Ramos. Tentava um lance qualquer. Tentava um lance qualquer. Já perdeu. Já era. A gente pode fazer o segundo nesse contra-ataque. A inversão ali é muito boa. É só caprichar, mano. Quem aproxima? Ninguém chega perto do Canob. Ele está jogando sozinho. Alex Santana deu opção ali na frente, mas teve que iniciar a jogada toda. Ainda o furacão na frente. Capricha. Cirino deu essa na área. Deu errado. Contra-ataque é do RB. Volta para o gol. A Z. Ele vai bater. Não bate. A gente já está no gol de volta. Eric Ramirez adiantou para o Leandrinho. Tiramos. Cirino cavou uma falta ali. Pode ser o segundo. Amarelo para o Léo Ortiz, que já falhou no primeiro gol. Batido em cima. Volta. Indo o furacão. Bateu de longe em cima de novo. Marcação está protegendo todas. Vai mais uma. Capricha, time. Vamos olhando de perto, porque a gente precisa desse segundo gol. Marcelo Cirino voltou para o Alex Santana. Soltou a bomba fraquinho. Leandrinho está com ela. Meu Deus. Todo mundo do RB no ataque e a batida em cima do Alex Santana. Eles estão no desespero e vão ter escanteio. É a última jogada aí do jogo. Vamos garantindo três pontos e tirando o RB provavelmente já da briga. Bola para o OZ. Capricha. Bate em cima da marcação. Ele meteu dois gols no último episódio. Já tem quatro na carreira. E o nosso sonho é chegar aos cem gols. Cara, de goleiro. Será que chega? Vem bola viajando no alto. Cirino. Perde o gol. Mas a gente vence o jogo. Três pontos. E a hora de fazer as contas e secar os adversários. O Atlético Mineiro perdeu o do Fortaleza por 4x2. Fluminense venceu. É ruim demais para a gente que era o quinto colocado. E o São Paulo também estava ali no bolo. Venceu o Grêmio 4x2. Então, meu irmão. É a gente e o Galo. É Galo e Furacão. Os dois Atléticos. Sexto e sétimo. A gente está perdendo apenas um saldo de gols. Com quatro gols a menos. De resto, está tudo igual. Então, vamos que faltam duas rodadas para o fim. Vamos encarar agora o Fluminense, que é o quinto. Mas a gente já não tem mais capacidade de alcançar os caras em pontos. Então, é só o Atlético Mineiro para a gente secar. E eles vão jogar em casa contra o Esporte Recife. Solta essa bola. Já está rolando a Arena da Baixada. O nosso último jogo em casa. E mais do que nunca, a obrigação de vencer. Luminense aí com o Nino. Toca para o Ganso. É onde mora o perigo. O passe dele é aprimorado. A Arena também joga muito a bola. Protegeu entre dois. Vai seguindo no lance. Impressionante como ninguém toma a bola dele. Agora sim o Furacão tenta encaixar esse contra-ataque. Vamos ver lá, time. Capricha. Vai quem passa. Lança. Isso. Tem medo não. Vai correndo. Vai na boa. Cruzamento. Quem é que domina? É o Camisa 12. Abriu o jogo na esquerda. Agora vai pintar o gol. Cruzamento. Tira a defesa do Fluminense. Cobrança descanteve. A linha é curta. O Furacão está com o domínio do jogo até agora. E vem. Capricha. Solta. Bum. Bateu para fora. A chance era de ouro. Se liga como foi. Camisa 39. Camisa 39. Camisa 39. Veio trazendo. Ninguém marcou. Eles marcaram só de longe. Fez certo. Tem que arriscar mesmo. O Fluminense parece que está querendo um empate. Eles não estão atacando. E vem o Furacão. De novo. Soltou a bomba na trave. Olha o rebote. Tira a defesa do Tricolor. O Furacão recupera. Vamos de novo. Vai. Capricha. Agora, agora, agora. Rede. Pintou o gol. É do Furacão. Vitor Roque. Ele já tentava duas, três vezes. Foi o cara também que bateu essa na trave. E a defesa. Olha o André. Entregou a passo aqui. Está ali. A gente não quis nem saber. Posição legal ou será que não do Vitor Roque. Juizão. Bandeirinha não levantou. E está tudo de boa. Ganso na batida. Pode ser a última chance aí do Tricolor no primeiro tempo. Vineida. Domina todo mundo voltando. Vamos lá, Vitor Roque. Pode voltar também. Aí o André. O que deu a lambança. Perdeu essa. Mas Juizão marcou. Falta o Ganso. Não quis nem saber. Já bateu rapidinho. Matheus Martins. A gente está marcando bem. Está protegendo ali. Não está dando espaço para o chute. Matheus Martins tentou trazer. E fim de papo no primeiro tempo. E está pintando o segundo gol. Volta mais um do Vitor Roque. Início do segundo tempo. Para fazer a festa do Furacão. Velocidade pura do garoto. Para finalizar também muito bem de canhota. Bola passando. Caraca. Olha o Thiago. Mano. O Thiago Heleno falhou feio. Quase que o Cano sai na cara do OZ. A gente estava muito esperto ali. E pegou antes. Mas o Fluminense ainda tenta. Ou tentava. O Furacão pega. Vai time. Vai time. Tem muito espaço. Tem muitas opções. Eles já estão totalmente no ataque. Capricha aí para o terceiro. Virou passeio. É do Furacão. 3x0. Terence. Carlinhos 80. Natan. Natan experimenta. O OZ em dois tempos a gente estava voltando ali para a posição. Quase deu ruim. Será que dá mais um ataque? 1 minuto e 20 para o fim. Lateral já cobrado. Aí o Furacão vai tocando bem a bola. Vai tocando. Tranquilo. O OZ. Ah. Voltou lá na defesa com o Thiago Heleno. Tentou adiantar essa. O OZ pede, mas o passe não sai nele. Vai terminar o jogo. Fim de papo. Furacão. 3x0 no Fluminense. Vamos secar como nunca o Galo Mineiro. É agora, hein, véi. De olho. De olho. Ah, meu Deus. Não acredito. Atlético Mineiro 1x0 no esporte. A gente está atrás deles com dois de saldo, meu irmão. Dois de saldo. E está ali na luta ainda o Atlético, o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino e só. O Inter já não tem mais chance de ficar no G6. Fluminense já garantiu São Paulo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. E Palmeiras e Flamengo duelando aí pelo título. O time deixou escapar muitos pontos aí durante o campeonato. A gente vai para a última rodada contra o Grêmio. Fora de casa, jogo dificílimo. E olha o Atlético Mineiro. Vai encarar o Goiás também fora de casa. Esperança nossa do nosso ex-clube vencer o jogo. Só que está complicado, né? O Goiás é o lanterninha do campeonato. Grêmio querendo encerrar a temporada aí de forma digna. Vai encarando o furacão. Mas a gente está desesperado por uma vaga na próxima Libertadores. E se pá, cara, a gente vai para o ataque direto aí nesse jogo para tentar fazer o gol. Mas ao mesmo tempo arriscando demais tomar um gol no contra-ataque do Grêmio. Gabriel Teixeira vai para a linha de fundo. Olhou, deu uma penteada nela. Pode tocar para o meio da área. Está seando. Chutou torto. Graças a Deus, pai. Aí quando o desespero bate, a pressão aumenta cada vez mais. Eu não consigo explicar. Dava para o nosso camisa 25 ter seguido mais no lance. Mas ele quis finalizar de longe. Rapaziada, vocês viram que bugou até o jogo. Fechou sozinho. A gente teve que trocar o estádio porque a arena do Grêmio estava fechando. Toda a partida ela travava aqui. Vamos ver se no estádio do River Plateway o Monumental vai nos dar sorte. Tem batida ali. Tem outra. Defendeu. Impressionante. Bola está com o Jonathan Roberts. Bora voltar para o gol. O OZ. Pega o time tentando, martelando. Vamos chegar mais próximo. 40 minutos já no primeiro tempo. Tem bola tocada. Tem tabelinha acontecendo. Olha o OZ passando. Pede. Vai. Na boa. Não chega. Vem de novo. Ele mata na caixa. Vem soltando. Bumba. Finalizamos errado. E o OZ vai de novo no ataque. Tem mais uma chegada. Bate para o gol. Alex Santana. A última chance do primeiro tempo ele ficou segurando. Ou toca para o OZ então, mano. Ou faz alguma coisa. Já é desespero. Já é desespero. Início do segundo tempo. Mas o tempo aqui passa muito rápido. A tabela vai acontecendo. O furacão vai chegando com o Canob. Vai para a linha de fundo. Acha espaço, irmão. Capricha. O OZ aparece. Vamos para o ataque, mano. A gente precisa da vitória. O OZ tocou e eu passei. Ele não quis. Ele não quis devolver essa. Agora volta. Volta. Senão o Grêmio faz o gol sem goleiro. Bola está na frente ali para o Gabriel Teixeira. A gente já está na nossa posição. Tudo que o Grêmio queria. Uma bola parada ali. Bola alçada na área para o Diego Souza. Tassiano brigaram. Sobrou para o Elkson. Pode até dar em gol. Ele tentava a bola enfiada. Ainda mais o Grêmio com o Nicolas. Vai trazer essa. Comeu. Mosca perdeu. Marcelo Cirino. Contra o ataque do furacão. Passe perigoso. Volta aqui para a gente iniciar essa jogada. Vamos lá, OZ. Nossa, no capricho, cara. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Não tem muito tempo, cara. São só sete minutos de jogo. Bola para o Jeromel. Aí não dá, né, velho? A gente vai lá para o ataque, mas o time não acerta um passe. Tassiano de novo. Agora está sem goleiro. O OZ. O OZ tirou de calcanhar. Sensacional. Não dava para ir de mão porque a gente estava fora da área, irmão. Aí só foi se atirar na bola. E ele usou o recurso do calcanhazinho. Vamos ver opções, ó. Todo mundo marcado. O time não dá opção para a gente sair. Tem um cara ali no meio, né? A única opção para a gente adiantar essa bola. E já vai com ele. 71 é o Alex Santana que está com ela. O OZ vem. O OZ chega. Se perder, aí está sem goleiro. Aí já era. Vamos passar. Vamos acreditar. Tem bola. Tocou. Bom, OZ. O Alex Santana bate para o gol. Bate para o gol. Não é o Alex Santana. É o Camisa 23. Cara, que drama. Alex Santana. Agora sai e entra Matheus Fernandes. Mais um cara lá para frente para tentar esse golzinho. Aqui o Furacão toca. Bola. Na boa. Na moral. O OZ chegou. Chegando. Já pediu essa dor. Minou estranho. Bola veio mascada. Vamos ficando no ataque. É tudo ou nada. Recebe. Bola quadrada, velho. Impressionante como eles tocam errado. Ah, vai o time de novo. A gente já está sem fôlego correndo para lá e para cá toda hora. E essa bola forçada ali, velho. Agora não adianta voltar mais, não. 83 minutos. Vai ter o último lance. Tira essa aí, time. Tira essa. Tassiano. Lançou. Opa. Domina. 40 minutos. Vai, cara. Vai, time. Vai, time. Acredita. A última jogada é agora. No OZ. Ele pode entrar para a história. Mas errou o passe. Vai entrar para a história. Ao contrário. O Grêmio está sem goleiro. Vai pintar o gol. Olha aí. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Diego Souza. Vamos seguindo nessa. Tabelinha OZ. Ele vai de novo. Vai, cara. Vai. Agora recebeu na boa. Vai pintar. Tocou. Milagre. 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 Milagraço. De repente um empate ainda pode dar caso o Galo perca o seu jogo. A gente fez tudo certo agora. Deixamos o Cirino na cara do gol. Mas o que mata de raiva mesmo é que o time não quis atacar. Se não fossem as nossas chegadas lá toda hora para instruir os caras, a gente já estava perdendo. Já estava no 0x0, né? Bola no OZ. Aí. Bugou, véi. E de nada adiantava também porque o Atlético Mineiro goleou o Goiás 4x2. Eles ficaram na frente. Independente se a gente vencesse ou não. Não daria para tirar os 5 gols de saldo que ficaram aí no fim de tudo. Cara, sétima posição. O Brusque venceu a Copa do Brasil. Então não tem G7. Só se um brasileiro venceu a Libertadores. E quem sabe? Vamos ver quem conquistou a Libertadores. A gente pode ter conquistado uma vaga para a Libertadores graças a isso. E tem o anúncio do The Best. De Bruyne levou. O Corinthians conquistou a Libertadores com 4x0 para cima do Boca Juniors. Então, véi. Eu acho que o Corinthians ficou, né? No G7. Meu irmão, o Corinthians ficou em terceiro. Em terceiro. Então abriu. Eu acho que abriu a sétima vaga. Não posso confirmar ainda, mas vamos para a próxima temporada e ver de perto. Anúncio do melhor jogador da América, Luizito Soares do Nacional. Vamos lá então para a próxima temporada. Olha que maneiro. A gente chegou ao centésimo jogo na carreira. Quatro gols, uma assistência. Poderia ser mais um arroz de rojo, mas cara, quase que deu, né? 77 em overall. A gente está evoluindo como goleiro. Começamos no Pau Futebol Clube. Depois jogamos no Goiás e fomos vendidos para o Atlético Paranaense. Onde a gente já tem 15 jogos. Caíram, ó. Botafogo, Cruzeiro, Náutico e Guarani subindo. Caíram o Bahia, o Esporte, o Cuiabá e o nosso ex-clube, o Goiás, na lanterninha. Temporada 2023. Aqui, mano, já é a quarta da nossa série. E conquistamos, véi. Conquistamos graças ao Corinthians. O OZ. Ah, mano. O time, a torcida, todo mundo tem que agradecer de coração, Corinthians. A gente está na pré-Libertadores. Vamos pegar o Coquimbo unido. Valendo uma vaga, quem sabe, para outra pré-Libertadores. E só aí depois a gente chega na fase de grupos. Mas está de boa, véi. A gente segue sonhando com um título de Libertadores. E vamos ver se o time cria vergonha na próxima. Mas a gente se deu bem, né? A gente chegou no Furacão. Eles eram décimo. Depois caíram para décimo segundo. E a gente conseguiu chegar na sétima posição. Muito graças àqueles dois gols do OZ. E a assistência e as grandes, incríveis defesas do Paredão. É isso então, né? Próximo episódio. Tamo junto sempre. E até lá. Deu tudo bem no final. Graças a Deus.